São produtos que não são tão difíceis na questão do tamanho Então se você tiver cardigan, tricô, tamanho único Esse aqui na verdade era da minha mãe E minha mãe usa dois números a mais do que eu Mas eu gostei, eu achei que era um blusão Então esse é o tipo de coisa, é o tipo de produto que a gente aposta para o Dia das Mães É um produto de amplo, broad appeal que a gente fala em inglês Então ele tem um amplo apelo, várias pessoas de várias idades E até de vários tamanhos gostam naquele produto Então esses são os tipos de produtos que são fáceis de presentear Diferente por exemplo de uma saia ou de uma calça em alfaiataria Que seja muito marcante no corpo, por exemplo Se ela não serve em um tecido plano, por exemplo Você vai ter mais dificuldade de presentear Então produtos em malha, tricô, o que você pode fazer que é tamanho único Isso tudo ajuda bastante e comunique isso bem Então se a gente ainda estiver com um pouco de isolamento, distanciamento Se os idosos ainda, talvez o resto da população voltar devagar para as atividades Então como que você vai fazer essa comunicação aí também Tanto para as pessoas que vão presentear esses idosos Explicando esses produtos, que ele funciona em qualquer tipo de corpo Que ele disfarça isso, que ele é leve, que ele é mais fácil de vestir Então isso tudo funciona bastante Então isso tudo funciona bastante Então isso tudo funciona bastante